3, 2, 1, ação! Estamos a gravar! Mezina, vamos começar. O que é que eu vou fazer agora? Você me mete em música? Tá bom, 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 tá bom! Cara por lá, cara por lá! E aí, Bruno, olha onde tu estás. O fogo está do caraças. Estás aí no meio. Luxúria sensual Aproveitem agora. Olha aí, está passando a mão. Pachorro! Pachorro! Tão animal Luxúria sensual Tão animal Irracional Tão animal Sentiste preso Pedro, a luz sai e depois entra assim, tá bem? Vamos para trás. Olha o pano aí a mexer. Safada, safada! Baixa o pescoço, baixa o queixo, o olho. É um peço que te prende, tem que passar. Sobe! Passa na figura! Olha o meu, os olhos estão. Olha para o meu. Puxa, puxa, puxa! Tira lá atrás! Puxa, puxa, puxa! Puxa! Vá para os homens, está sempre tudo bom. É assim? Vamos!